Aqui o gírio de um corpo. É melhor deixar a imagem explicar. Não é a dor nenhum é capaz de explicar o que fez Neymar nesse lance. Você vai querer, ó. Curta. Você pode se deliciar com o lance. Suárez achando Neymar. Já vai, Raul. Toma um chapéu aí. A finalização precisa, por baixo, um ontológico gol de Neymar no Camp Nou. Barcelona 3 vira Real 0. Deixa eu passar a bola pra vocês aqui. O empalho do Soeim. Pão do calçado. Que isso? Nossa, foi...